Tendo pra você, através do Youtube, através do nosso Facebook, de graça o Paris Saint-Germain, um dos times mais estrelados do mundo, o Paris Saint-Germain de Neymar. A bola está rolando e a partir de agora, você vai acompanhar com a gente. Ele aciona o Neymar, o brasileiro olha pro centro, faz o cruzamento. Bola muito perigosa, mas o Cair fez a defesa. O Cidela com o Daniel Alves, olhou lá pra esquerda, entrega pro Neymar. Aí quis fazer o domínio todo cheio de graça. Ele depois do segundo gol, ajoelhado no campo, talvez pensando. Enfiada de bola pro Neymar, tem condições, faz o time! Gol! No Paris Saint-Germain! É de Neymar! É de Neymar, fazendo a dancinha. O corte pra dentro, já tem a possibilidade no chute, faz a tabela com o Mbappé. Neymar com a perna esquerda, tentou o cruzamento. A vasta zaga, a bola tinha destino, hein? Andando com dificuldades o Neymar, hein? Pode ser problema exatamente pra esta sequência que a gente falava. E o Neymar vai voltar. Pra sentir, pra dar aquele pique pra vestir. As dores na pressão. Di Maria já tá dentro da área, Daniel Alves. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho. Passe pro meio da área. Exclusivo, Daniel Alves. A enfiada de bola pro Neymar! Tá reclamando o Neymar. Tocou com a perna esquerda. Olha aí a média de aproveitamento de passes. Neymar, enfiada pro Mbappé na cara do goleiro. Já deixou pra trás. Mbappé tem a possibilidade de posse pro Cavani. Girando o Paris Saint-Germain. Neymar contra três marcadores. A tabelinha com o Mbappé. A devolução pro Mbappé. Golaço! GOL! GOL! Do Paris! Mbappé! Tira vai pra cima da marcação. Meteu no meio das canetas. Já levou Di Maria. O toquinho por cima. O Neymar de cabeça tava um pouquinho deslocado. É o Di Maria como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Então é rebocho. Lateral. Olha a saída errada. E Mbappé! Assim tá fácil! GOL! 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 Do Paris! Rola a bola no segundo tempo. Parque dos Príncipes. Mbappé, Draxler. Ameaçou o chute. Jogou pra esquerda. Batida. Defendeu o goleiro! A sobra de bola não tá valendo nada. Bom, a defesa do... Rápido, você tá mais perto do gol pra transição. Olha o cruzamento pro Cavani! Pro Cavani! GOL! E continua nessa fase fantástica no Paris. Escanteio, Thiago Silva! Sobe muito o Thiago Silva. Achei que você ia falar que o rebocho é um dos nomes mais legais. Tá com a canhota. Faz a tabelinha, entra na área. Di Maria faz o lançamento! GOL! GOL! Do Paris! O gol é dele! Alô, camisa número 20. Olha aí o Paris! Olha o Neymar mais uma vez! O toque! E... GOL! O lance vai ser revisto. Que batida linda aqui fora da área. Olha a enfiada de bola toda cheia de estilo do Drexler. Toque de costas. Enfiada de bola mais uma vez pro Cruzawa. O cruzamento. Toque do Cavani! É hat-trick! É hat-trick! GOL! O do Paris Saint-Germain! O do Cangã. Olha a bola pro Cavani aqui dentro da área. O cruzamento! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. GOL! 11, 2012. Olha o Cavani. Se levou na marcação. A bola tá viva. O chute! GOL!